Olá, pessoal do A21B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático nas páginas 14, 15, 16, 17, 18. Não se apavorem, tá? As atividades para vocês fazerem são pouquinhas, é que tem coisas que a tia tem que explicar nessas páginas, tá? Bom, então lá na página 14, está dizendo aqui para nós, ó, quem são seres vivos? Quem são os seres vivos, tá? E aí fala assim, ó, você estudou que existem diferentes seres em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de um milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. Então, a gente já conhece vários seres vivos, mas tem muitos ainda que a gente não conhece, tá? Observando as semelhanças, o que eles têm de igual e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios, algumas coisas, tá? Para classificá-los e organizá-los em grupos, tá? Então, eles têm que ter algumas características, algumas diferenças e coisas iguais para eles serem classificados, tá? Então, diz assim, observem os seres vivos representados na imagem abaixo e em seguida escreva A para animais e P para plantas. Então, a gente tem aqui, ó, aranha de jardim, a macieira, o gato, a borboleta, a roseira e a samambai. E aí vocês vão marcar, nos quadradinhos que tem aqui, o que que é animal. Aí, que for animal, vocês vão botar o A. O que que é plantinha, vocês vão botar P de planta, tá? Aqui onde estão as tampinhas das canetas, é onde vocês vão botar o A ou o P, tá? Depois diz assim, ó, agora organiza esses seres vivos em dois grupos. Então, vocês vão botar o nome dos animais aqui e o nome das plantas aqui, estes nomes aqui, tá? Então, o que for animal, vocês vão botar aqui, o que for planta, vocês vão botar aqui, tá? Ó, que critérios você utilizou para classificar esses seres vivos em animais ou plantas? Então, como é que a gente sabe o que que é animal, o que que é planta, hein? Lembrem assim, planta, ela não caminha. Planta, ela geralmente tem folhas verdes, porque elas fazem fotossíntese. Planta, a gente vê flor, planta, a gente vê fruta, tá? Não todas, mas a gente vê. Animais, animais se movimentam, se locomovem, ou andam, ou voam, ou nadam, né? Eles têm algumas características, então, alguns podem ter asas, outros podem ter pelos, outros podem ter penas, tá? Então, essas são algumas características que fazem a gente separar o animal da planta, tá bem? E aí, aqui embaixo diz assim. Você conhece algum ser vivo que não tem uma característica de planta nem de animal? Então, você conhece algum ser vivo que a gente não consegue distinguir nem se ele é animal ou se ele é planta? Tá? Aí, vocês vão dizer se sim ou não. Aqui na 15, diz assim, ó. Animais e plantas são os seres mais conhecidos. Lembre-se que os seres humanos também são animais. Então, nós somos animais, tá? Somos animais racionais. O que é racional? Que pensa, que entende as coisas, tá? Mas somos animais. No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários, tá? E aí, aqui diz assim pra nós, ó. Bactérias são exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos que só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio. Os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com o auxílio de um instrumento, que é o microscópio. Aqui, ó, foto. Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos no microscópio muito potente. Então, bactérias. Bactérias. Vírus, fungos, algas e protozoários são seres vivos. Mas a gente não consegue separar eles em animais ou plantas. Eles são à parte, eles são seres vivos que a gente não consegue diferenciar, dizer pra gente se eles são plantas ou animais. Porque eles podem apresentar característica dos dois tipos, tá? Dos dois, tanto dos animais quanto das plantas. Bom, aqui embaixo pra nós, ó, tá mostrando imagens desses seres vivos, dessas bactérias, desses vírus, tá? Então, aqui, ó, primeiro. Aqui, ó, tão vendo esse risquinho? É uma foto do microscópio, tá? Então, esse risquinho aqui, ó, isso aqui é uma bactéria, ó. Então, aqui diz assim, ó, algumas bactérias, como a da imagem, essa aqui, ó, podem ser usadas na fabricação de iogurtes. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio. Então, o iogurte lá que a gente toma, que na propaganda, às vezes, diz assim, com lactobacilos vivos, é porque ela tem lá bactérias que ajudam a transformar o leite em iogurte. Essa bactéria faz bem ou faz mal pra nossa saúde? Essa bactéria faz bem, tá? Ela ajuda a gente a produzir um alimento. Tem bactéria que faz mal? Tem bactéria que faz mal. Quando a gente tá com dor de garganta, com placa na garganta, que tem que tomar remédio, que não consegue engolir nada, nem falar, isso é uma bactéria que faz mal, tá? Então, a gente tem no planeta bactérias que fazem bem e bactérias que fazem mal. Essa aqui é uma bactéria que faz bem, tá? E ela é assim, a gente não consegue enxergar ela com os olhos, sem nenhum instrumento. A gente precisa do microscópio, que é isso aqui que o menino tá usando, ó. Aqui, ó, são vírus. Olha aqui os vírus. Então, os vírus causam várias doenças, como a gripe e o sarampo. Outra coisa que o vírus causa, que a gente tá até trancado dentro de casa por causa dele, o covid, né? O covid que tá fazendo a gente ficar trancado em casa de quarentena é um vírus. Ele é um ser muito pequenininho que a gente não enxerga. Olha só. Por que a gente tá enxergando isso daqui? Porque é uma foto do microscópio muito, muito, muito potente. Muito bom, tá? Ó, essa foto foi atirada com o auxílio de microscópio com aumento de milhares de vezes. O vírus é a estrutura circular colorida de verde, tá? Ele não é verde. Pintaram ele de verde pra gente enxergar melhor ele na foto, tá? Então, o vírus, ele é um ser muito, muito, muito pequeno, muito menor do que a bactéria, tá? Aqui. Então, vendo isso daqui que parece uma geleca? Essa aqui é a ameba. Ela é um dos protozoários, tá? Que tava falando ali. Então, a ameba também a gente só consegue enxergar ela com o uso do microscópio. Ela é muito pequenininha. E ela parece uma gelatinazinha. E ela é um ser vivo, tá? Ela se movimenta, ela se alimenta, ela faz tudo. Ok? E aqui, ó, são os cogumelos que a gente já consegue enxergar melhor. Ok? Tem cogumelos que fazem bem e tem cogumelos que fazem mal. O champignon mesmo, que é um cogumelo que a gente costuma botar na comida, faz bem pra gente. Mas tem outros que são tóxicos, que fazem mal. Então, não é qualquer cogumelo que a gente pode comer, por exemplo. Tá? Aqui, ó, são as algas. Aquelas que a gente tem lá dentro da água, na praia, na lagoa. Tá? Elas podem ser assim, grandes. Ó. Que parece que é um monte de planta. Como elas podem ser bem pequenininhas. Tá? Que a gente quase não enxerga. Às vezes, a praia do cassino, ela tá meio verdinha. Porque ela tá cheia de alga. Aí, a gente toma banho. Quando a gente chega em casa, que a gente vai tomar banho, vai tirar o biquíni, a roupa que a gente toma banho na praia. A gente vê aquelas coisinhas verdes, grudadinhas no nosso biquíni. Na nossa praia, roupa de banho. Aquilo ali são algas, só que são bem menores que essa aqui. Tá? Bom, vamos lá pra página 16. Na página 16, diz assim, ó. Característica dos seres vivos. Você estudou que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos. Mas nem sempre é fácil saber o que está vivo e o que não está. Para facilitar o nosso estudo, vamos conhecer algumas características comuns aos seres vivos. Então, algumas coisas que acontecem com todos os seres vivos. O primeiro é o ciclo de vida, tá? Quando você nasceu, antes de você nascer, seus pais e antes deles, seus avós. Todos os seres vivos nascem de outros seres vivos que já existiam. Então, aqui ó, tá mostrando pra nós o ciclo de vida de um gafanhoto. Então, aqui são os ovinhos, tá? Aqui é o bebê, aqui ele é adolescente, aqui ele é adulto, aqui ele tá idoso e aqui ele morreu. Tá? O ciclo de vida é esse. A gente nasce, depois a gente cresce, se desenvolve e morre. Tá? Então, aqui ó, os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, tá? Quando eles podem se reproduzir? Quando eles são adultos, ok? Então, esse é o ciclo de vida. A gente nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, envelhece e morre. Essas etapas são o ciclo da vida, tá? Então, todos os seres vivos têm isso. Os seres vivos podem nascer de um ovo, ó, de um ovinho, ou da barriga da mamãe, ok? E aqui tá dizendo que os seres vivos, eles precisam de água. Eles precisam de água pra viver, alguns em maior quantidade, outros em menor. Então, diz assim, não importa o tamanho, todos os seres vivos precisam de água. Desde o menor micro-organismo até a maior baleia. A gente não vive dentro d'água, mas a gente precisa de água, a gente não tem que tomar água. Se a gente não toma água, a gente passa mal e pode morrer. Então, tem alguns seres vivos que precisam da água pra viver, porque vivem dentro dela. E tem alguns seres vivos que precisam d'água só pra manter o organismo, o corpo funcionando, tá? Então, diz assim, muitos seres vivem dentro da água, como os peixes, as estrelas do mar e os polvos. Os seres que habitam os ambientes terrestres, incluindo os seres humanos, precisam beber água pra sobreviver. Que é isso que eu falei pra vocês. Pro nosso corpo funcionar direitinho, pra gente conseguir pensar, pra gente conseguir brincar, pra gente conseguir caminhar, a gente precisa de água. A gente tem que tomar água, tá? Em desertos e regiões muito secas, há seres vivos que podem sobreviver com pouca água. E também aqueles que armazenam água. Os seres vivos que vivem nos desertos, eles guardam água dentro do corpo pra quando precisam, tá? Não quer dizer que eles não precisem de água, eles precisam. Mas eles conseguem armazenar essa água, guardar essa água. Aqui, ó, é uma foto, ó, de uma água viva, de uma mãe d'água, tá? E diz assim, ó, todos os seres vivos têm água no corpo. Mas nas águas vivas, a água representa a maior parte do corpo. Porque essa parte aqui, ó, que se a gente vê uma água viva na beira da praia, a gente vê que ela é gelatinosa, ela é uma gelatina. Isso tudo é feito de água, tem muita água no corpo dela. Nós também temos água no nosso corpo, a gente não enxerga, mas a gente tem, tá? Depois a gente vai aqui pra página 17, que fala dos seres vivos precisam de alimento. A gente precisa comer pra se alimentar, pra ficar forte, pro nosso corpo funcionar, tá? E todos os seres vivos precisam. Cada ser vivo vai pegar alimento de uma forma, tá? Então, diz assim, ó, os seres vivos precisam de energia pra se mover, pra crescer, pra realizar outras atividades. Então, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa de energia pro nosso corpo. A tia aqui falando com vocês, a tia precisa de energia no corpo pra falar, tá? Vocês fazendo as atividades, vocês precisam de energia no corpo pra escrever e pra pensar na resposta certa. Vocês brincando, vocês precisam de energia pra correr, pra brincar, pra pular, tá? Então, todos os seres vivos, eles precisam de energia. E de onde eles tiram a energia? Do alimento, tá? Então, pro ser vivo crescer forte e saudável, bem, ele tem que se alimentar, ok? Os animais obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Então, a gente come outros animais e come plantas, tá? Alguns animais comem só plantas, outros comem só outros animais. Nós, seres humanos, comemos animais e plantas, tá? As plantas, as algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas produzem o próprio alimento usando elementos não vivos. Então, as plantas, as algas e algumas bactérias, elas fazem uma coisa chamada fotossíntese. E a partir da fotossíntese, elas produzem o seu alimento, tá? É por isso que as plantinhas são verdes, pra fazer essa fotossíntese. E o que elas usam pra fazer a fotossíntese? A luz do sol, a água e gás carbônico que tem no ambiente naturalmente, tá? Então, elas usam a luz do sol, a água e o gás carbônico da atmosfera, do ambiente, pra produzir o seu alimento. Tá? Então, elas próprias fazem lá a produção do alimento. Como é que a gente obtém energia? A gente se alimenta de outros animais e de algumas plantas, tá? A gente se alimenta de outros seres vivos. As plantas, algas e bactérias fazem o seu alimento a partir da energia do sol, da água e do gás carbônico, tá? Aí aqui pra nós diz assim, existem fungos e bactérias que se alimentam do corpo de seres mortos. Então, quando algum ser, alguma planta, alguma fruta ou algum animalzinho da floresta morre, ele vai se decompor. O que é se decompor? O corpo vai se desmanchando, tá? E vai sumindo. Acontece a decomposição. E alguns fungos e bactérias usam os nutrientes desse corpo que tá se dissolvendo, tá? Aqui, ó, tem o exemplo de uma maçã. Olha aqui, ó. A maçã nova caiu da árvore. Se ninguém apanhar, ela vai acabar morrendo ali. Tá? Então, aqui, ó, tem várias fases da fruta se desmanchando, se decompondo. Apodrecendo, né? Que a gente chama, então, tem alguns fungos e algumas bactérias que usam essas plantas que já estão ruins pra se alimentar. E aí, elas tiram a energia, os nutrientes dali, do alimento dali, tá? É isso que acontece aqui. Então, ó, por esse motivo, dizemos que esses seres vivos têm a função muito importante na natureza, que é dissolver ao solo, devolver ao solo nutrientes essenciais que serão utilizados pelas plantas. Quando um ser vivo entra em decomposição, popularmente chamamos esse processo de apodrecimento, que é isso aqui, tá? Um exemplo. Vocês compraram uma maçã, foram comer a maçã, a maçã estava estragada. Aí, vocês põem a maçã fora, colocam a maçã lá no canteiro da mamãe, tá? No canteiro das flores da mamãe. Essa maçã, ela vai começar a se desmanchar até assumir, até desaparecer, tá? Porque ela já estava estragada, já estava podre, e ela vai ir se desmanchando naturalmente. Como ela está se desmanchando, os fungos e as bactérias vão ali, vão se alimentar de algumas partes dela. Outras partes dela vão virar um tipo de um adubo para deixar o solo bom para as outras plantas nascerem e crescerem, tá? Então, é isso aqui que está dizendo no texto. Que algumas plantas, alguns seres vivos, quando apodrecem, quando morrem, né? Eles viram, eles transformam em nutrientes para outros seres vivos, para os fungos, para as bactérias e o que sobra fica no solo para outras plantas, tá? Então, quem é que nunca viu a mamãe e o papai botando o restinho de casca de fruta perto das plantinhas, para as plantinhas se alimentarem e ficarem mais fortes? É porque aquela parte ali vai se desmanchar, vai apodrecer, vai se desmanchar e vai virar nutriente para as plantas, tá? É isso que acontece, tá bem? Agora, a gente vai lá para a página 18, tá? Que tem algumas atividades aqui para a gente fazer, ok? Espera aí que a tia vai aqui tapar as respostas para vocês não verem. Então, diz assim na número 1. Observe o diagrama, que é esse quadro aqui, no qual cada ser vivo está indicado com uma letra e um número. Então, a gente tem aqui, ó, letra A, B, C e D, tá vendo? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui na letra A, 2, a gente tem uma árvore. Na letra A, 4, a gente tem um passarinho, né? Que é um beija-flor. Na letra B, 3, a gente tem um fungo que cria nas madeiras das árvores, que a gente chama de orelha de pau, tá? Aqui, ó, na C1, a gente tem um desenho de uma meba, que é um protozoário, que é aquele que a gente viu lá na explicação. E aqui, na D, 4, a gente tem bactérias, ó, tá? E aí, aqui embaixo diz assim, agora, leia as frases e indique a posição de cada ser vivo no diagrama. Então, tem um exemplo, ó. As orelhas de pau são fungos encontrados em troncos de árvores. Onde é que está a orelha de pau? A orelha de pau está no B, 3. Então, aqui, ó, no quadradinho ficou B, 3. Estão vendo? Aí, aqui, a próxima diz assim, as bactérias apresentam formas variadas. Os lactobacilos, por exemplo, têm forma de bastão e são usados na fabricação de iogurte. Onde está as bactérias? Aí, vocês vão ver no diagrama a letra e o número em que estão as bactérias e vão colocar aqui onde está a tampa da caneta da tia. Tá? A letra e o número, igual o exemplo. Depois, o pinheiro do Pará é uma árvore que pode alcançar 50 metros de altura. Então, onde é que está a árvore? Qual letra e qual número? Aí, vamos colocar aqui a letra e o número, tá? A ameba é um protozoário que vive no meio aquático. Onde está a ameba? Vamos colocar aqui, ó, na tampinha, no quadradinho que tem aqui embaixo da tampinha, a letra e o número da ameba. O beija-flor é uma ave pequena e bem colorida. Onde está o beija-flor? Qual letra e qual número está o beija-flor? Vocês vão colocar aqui no quadradinho a letra e o número, tá? Depois, no exercício 3, diz assim, considerando o diagrama da questão anterior, que é o quadrado aqui, ó, pinte os quadrados com os seres vivos conforme as indicações. Então, aqui, o que for planta, onde tiver uma planta, vocês vão pintar o quadrado de azul. Onde tiver um fungo, vocês vão pintar o quadrado de verde. Onde tiver uma bactéria, vocês vão pintar o quadrado de vermelho. Onde tiver um animal, vocês vão pintar de amarelo. E onde tiver um protozoário, vocês vão pintar de laranja, tá? Então, é essa a atividade. Então, o que vocês têm que fazer para mandar foto para a tia? É a página 18 e lá a página 14, tá? Essas duas que têm atividade. As outras é só para a gente ler, tá bem? Depois que vocês terminarem, vocês peçam para o papai e para a mamãe tirar foto e mandar para a tia por e-mail, tá? Não esqueçam de pedir para o papai e para a mamãe colocar o nome e a turma e a disciplina, tá? Lá no assunto do e-mail, para a tia saber que o e-mail é para ela. Qualquer dúvida, vocês mandem por e-mail também, tá certo, pessoal? Semana que vem, nós vamos ter uma live no nosso horário de aula. Então, lá na live, a gente vai fazer alguns exercícios, algumas atividades, tá certo? Espero vocês semana que vem. Bons estudos, beijinhos!